Ah, o amor, o amor, l'amour, l'amour, quando a gente pensa em Paris, é o amor que vem à nossa mente. Então, gente, para falar de amor, eu vou mostrar para vocês duas pontes que estão inteiramente ligadas à história de Paris, à antiga história de Paris. Vocês que já viram a ponte Alexandre III, se não viu, tem aqui o nosso vídeo falando sobre, mas nós iremos falar hoje sobre essas duas pontes que estamos vendo aqui na frente. A ponte Notre-Dame e a ponte d'Arcane, essas duas pontes que estão extremamente ligadas aos períodos galo-romano de Paris e também aos períodos revolucionários. A gente que passou esta semana em museus, no Senado, então vamos andar pelas ruas e pelas pontes de Paris para redescobrir o ar fresco do dia. E olha só, essa imagem aqui, um passeio de barco, nós também já fizemos, então se você quiser ver o vídeo, procura aí, aqui no nosso canal. Olha só, nós estamos vendo a Conciergerie e agora a gente vai andar direto para a ponte Notre-Dame. Se a mais velha ponte de Paris se chama a ponte nova, esta ponte Notre-Dame, ela está sobre a via, o eixo, a rota mais antiga da cidade de Paris. Ela não é a ponte mais antiga, mas ela está no trajeto, no percurso, na linha que os romanos da época galo-romana abriu para ligar o norte-sul da cidade de Paris. Então nós vamos passar pelo Quai de la Corse, está vendo aqui, no quarto a um de semana. Nós estamos na Pont-Ochanja, que vai ser objeto de um outro vídeo quando formos em direção ao Louvre, mas aqui nós vamos partir dela para esta ponte aqui, Notre-Dame. Olha só, uma ponte verdinha que não é para confundi-la com a ponte d'Arcole. A ponte d'Arcole é completamente verde, mas aqui a ponte Notre-Dame é verde com essas grades em cima, negra. Aqui é o Palais de Justiça. Então, se você está vendo este vídeo e não viu o anterior, neste dia de hoje, o dia 19 de setembro de 2022, onde o Reino Unido, a Inglaterra, está de luto para comemorar também... Não para comemorar, para fazer homenagem. Em homenagem à rainha, nós fizemos um vídeo explicando a história também deste mercado, mercado de flores que estamos aqui na frente, que está aqui na frente, que em 2014 passou a se chamar Mercado Rainha Elizabeth II. Segunda, Mercado de Flores, Elizabeth II. E dando sequência ao segundo vídeo de hoje, eu te levo por duas pontes de Paris, aqui no centro de Paris. Esta ponte aqui, Notre-Dame, olha só. Dá um zoom para que vocês possam ver os detalhes deste lado, depois iremos para o outro. E agora eu vou contar para vocês a história dela, tá? Então, como eu já disse, ela não é a mais antiga, mas está no eixo, na via, no Cardo Maximus de Paris, da época galo-romana. Ela que sofreu várias transformações, mas... E agora está nesse estado, né? Vamos ver até quando. Mas ela teve muitas, muitas transformações. A gente vai ver um pouco da sua história agora. Ó, esse aqui é o Mercado de Flores. Olha como ela é linda, né? Com esse único arco, assim pensado, né? Para favorecer, facilitar o mercado, o tráfego dos barcos. O estilo atual dela, né? É datado da época das transformações hausmanianas, né? E aqui, gente, aqui, ó, tá vendo, ó? É o Mercado de Flores Rainha Elizabeth II, que fizemos o vídeo anterior. Ele vai estar no link no final, ó. Que eu mostro para vocês como ele é por dentro e fala um pouco da sua história. Então, se você estiver interessado, né? Só clicar. E aqui nós estamos na ponte Notre Dame. Agora vamos passar os dois lados da ponte Notre Dame. Opa! Olha a visão que a gente tem de Paris a partir da ponte Notre Dame. Ela foi construída, né? Nesse eixo pelo romano, Cardo Maximus, que cortava a vila. Mas aí, durante a invasão da Normandia, né? O povo da Normandia invadiu aqui o centro de Paris no século IX e aí destruiu a ponte que aqui havia, que aqui existia. Com a destruição, foi criada uma passarela para substituir, né? Mas uma passarela, imagina, em madeira. e aí, imagina, Rio Sena. O que que acontece com o rio quando tem muita água? O afluxo de água? Enchente. E aí a enchente acabou destruindo também a passarela, né? Essa enchente que destruiu essa passarela em 1406. Olha a visão da ponte do lado de lá. Vocês estão vendo todos os detalhes, ó. A ponte. Então, a gente pode contar a primeira ponte da época galo-romana, a segunda ponte da época que é tipo uma passarela, né? E agora a gente vai falar da terceira ponte. E agora o sol está vindo na minha cara. Meu Deus do céu. Pare com isso. Então, a terceira ponte de Notre Dame, olha, o que é que ele está fazendo? É bonito ali, então eu vou imitar. Vamos lá. Vamos fazer como a foto copiou com a xerox. Vamos imitar, né? Olha aqui. Não peguei um bom ângulo. Uou! Então, essa terceira ponte, olha o catamarã. Essa terceira ponte, gente, que foi criada em 1413 pelo rei Charles VI. Ele que colocou a primeira pedra, né? Desta ponte e também, olha, imagina, teve uma passarela de madeira. O rei, todo inteligente, vai fazer uma ponte de quê? De madeira, né? Então, nessa ponte, né? Que ele fez aqui, ele autorizou, foi-se construído, né? 60 casas, um moinho e lojas bem chiques. Imagina, isso vai dar certo? Uma ponte de madeira, 60 casas, ainda um moinho e lojas, hum, a história não vai dar certo, né? Olha só, olha ela. Eita, já viu aqui que um pedaço já foi para o Beleléu. Tá? Então, apesar disto, né? Essas, essas casas, essas lojas, davam a ponte, uma dimensão bem chique. Era um momento, era um das ruas, um dos lugares mais chiques de Paris, né? Com essas lojas que aqui haviam. Mas, novamente, como eu disse para vocês, né? Casa de madeira, 60 casas, com loja, Rio Sena, que já lagou, já, que já transbordou. Não deu outra, né? Quando foi, em 1499, creio, vai lá, mais enchente, adeus, a terceira ponte. Olha aqui, já acabam os ornamentos em ferro e começa os ornamentos aí em concreto. O sol sob a conciergerie que encandeia, encandeia, meu candia. Nós vamos descer, eu quero mostrar para vocês lá por baixo. Olha só. Para lá, a gente vai para o marré, marré descer. Olha o povo vindo. Deixa eu ficar aqui para mostrar para vocês a cara do povo, né? E aí, quando essa ponte, né, que foi, que foi destruída, né, pela enchente de 1499, foi substituída por uma quarta ponte. Mas agora sim, os parisienses decidem construir, olha, está vendo, o transporte logístico de Franprix, olha, tem uma filia, do Carrefour. Feijão, arroz, macarrão, tudo ali, nesse barco aí, ó. Então, uma quarta ponte, agora, em pedra, foi construída. E ela foi inaugurada em 1507. E, mais uma vez, tinha 60 casas. E essas casas, né, eram, não era só, eram as casinhas, não. tinham seis andares as casas. E aí, tipo, é a primeira vez, é a primeira vez em Paris, né, que as casas são numeradas, né, os números pares de um lado, né, e os números ímpares do outro, tá? É a primeira enumeração de Paris. Olha aqui, ó, é desse lado aqui que está o nome da ponte, a ponte Notre-Dame. Com esse grande arco em ferro, né, e os dois arcos em pedra. Tá vendo, a gente, estamos vendo aqui um mascarron, né, essa máscara aqui, ó. Moço, me atropele não, pelo amor de Deus. Olha só. E vamos se aproximar aqui. Olha essas argolas, né. A ponte Notre-Dame, ela tem três arcos, mas o seu grande monumento, né, sua grande atração é esse arco de ferro. Vou mostrar pra vocês os detalhes, ó. Então, em 1659, teve uma restauração, né, da ponte, para festejar a chegada de Maria Tereza da Áustria, que é a futura rainha da França, né, que foi a esposa de Luís XIV. Nesta época, a ponte, ela abrigava, né, vários, vários comerciantes, e comerciantes ricos nesta época, né, na época de ouro, né, da França, com o rei Luís XIV. E aí, a maioria desses comerciantes eram comerciantes de arte, tá, que davam essa dimensão de chique no último de Paris. Olha aqui, onde o povo vem, fica essas mesas, ó, da prefeitura, você pode vir fazer piquenique, comprar sua cervejinha, comprar seu lanchinho, seu Doritos, sua pipoca, e vem aqui deitar. Olha o povo fazendo exercício. está vendo aqui, nós vamos mostrar o outro lado da ponte, aqui. Já em 1786, teve a demolição das casas. então, já começa a ideia, como a gente sabe, com a ponte nova, começada sobre o reino de Henrique III, terminada sobre o reino de Henrique IV, foi uma ponte criada exclusivamente para pedestres, com calçadas e sem casas, mas aqui nesta ponte foi apenas em 1786 que as casas são demolidas. Então, se você quiser ver, olha como é o teto. Se você quiser ver como foi, né, uma fotografia, um registro desta época, tem um quadro de Hubert Robert que mostra essa demolição das casas. Mas aqui, mais uma vez, a placa dizendo o nome da ponte, ponte Notre Dame. Então, sobre a, sobre a, o período, né, Ausman, Ausman, fala-se numa quinta ponte. Então, sobre a reconstrução da cidade de Paris comandada pelo barão Ausman em 1853, há uma nova restauração. Então, ele começa, né, em 1856, esta reconstrução, né, da vila de Paris, da cidade de Paris e aqui a ponte, essa ponte Notre Dame, ela é restaurada em 1919. com este único arco metálico de 60 metros de comprimento, feita para facilitar, né, a passagem dos barcos. E desde então, né, a gente vê, né, desde 1919, com esta reconstrução, sob a reconstrução do barão de Ausman, a gente vê esta ponte aqui, como a ilha prensou. Tá vendo? E ali, ó, fala-se que do lado, sobre o lado da ilha de la Cité, a gente vê um restinho da antiga ponte, da ponte de 1853. Então, aqui a gente vê completamente uma história desta ponte. Aí, os cinco grandes momentos da ponte de Notre-Dame. E agora a gente volta ao olhar para a ponte de Arcole. Olha esse barco magrinho, Tibérias. Não, é Tibérias. Vamos começar por baixo, depois eu vou mostrar para vocês por cima, né? Da ponte da Arcole. Se você está aqui pela primeira vez neste vídeo, seja muito bem-vindo, muita bem-vinda. Eu me chamo Ed, Edinaldo de Doro, o teu youtuber do Recife em Paris, teu guia brasileiro em Paris. Eu trago um pouco da história da cidade através de seus monumentos, ruas, avenidas, pontes e praças para você conhecer a cidade de luz de uma maneira diferente. Assim que quando você vier para cá, já sabe mais ou menos como é a vida, como é a cidade, a história e pode andar mais livremente, mais familiaridade. e o nosso canal mostra vídeos contínuos, sem montagem, sem cortes, para que você realmente tenha uma noção e saiba como é a Paris de uma maneira mais nua e crua. Aqui embaixo, né, eu vou mostrar para vocês o nome da ponte, Ponte d'Arcole. Essa ponte que tem o nome, o seu nome, a sua história um pouco incerta. A única certeza que se tem é que foi o povo de Paris que escolheu, que a batizou. Mas quanto a sua verdadeira origem, está muito incerta. a primeira ponte era uma ponte suspensa. Ela foi construída para ligar Notre-Dame ao Hotel de Ville. Está vendo ali? Você está vendo a Catedral de Notre-Dame. Então, ela foi pensada e construída para ligar justamente a Catedral até o Hotel de Ville. Aqui a gente vê onde a gente estava. Nenhuma outra ponte na França tinha esse aspecto. ela foi obra de Marc Segan que conseguiu pela primeira vez fazer uma ponte em ferro em 1825 ligando Hermitage a Turron Surron. Olha só. Vamos passar por baixo e mostrar para o outro lado. Ela tem três metros de largura e era tipo nessa época e era acessível apenas para pedestres. devido devido a essa sua dimensão. Olha só do outro lado aqui. E foi a primeira ponte que recebeu o nome de Arcole em 1830. Olha só. Toda em ferro. como eu disse para vocês anteriormente os autores divergem para saber de onde vem realmente esse nome Ponte de Arcole a sua origem. Uns fala que é em referência a um revolucionário da revolução de 1830 dos três gloriosos que ele se chamava Arcole e aí ele avançou a ponte com a bandeira na mão e aí ele corria. Correndo, correndo é claro ele foi abatido foi fuzilado mas aí ele correndo ele gritava lembrem-se eu me chamo Arcole lembrem-se eu me chamo Arcole então essa sua coragem de empunhar de sair em direção ao em direção às forças aos inimigos portando a bandeira da França e aí isso virou um símbolo revolucionário mas uma outra fonte diz que ela faz referência também a uma pessoa que segura a bandeira mas a Napoleão Bonaparte que quando estava na sua guerra contra os Austrios na Itália para havia uma ponte que se chama Arcole entre os franceses e os italianos e aí o Napoleão ele disse que ele pegou a bandeira e avançou na ponte para tentar colocá-la no mais distante possível e graças ao posicionamento a estratégia do exército francês a França ganhou esta batalha então disse que essa ponte então é em homenagem a essa vitória de Napoleão sobre o império austríaco mas o que se fala entre essa incerteza é que é um símbolo republicano e ela foi escolhida pelo povo parisiense é a única certeza que há foi os parisianos que deram o nome desta ponte e ela é um símbolo republicano em 1854 houve uma segunda ponte arcola ai solta na minha cara e ai a gente vê né tipo ela e ai é essa ponte que nós tivemos hoje ela é construída com 14 arcos não sei se vocês dá para ver é bom embaixo né passar ali ali olha só tá vendo esses 14 arcos que formam esta ponte olha os detalhes arcos o arquiteto o engenheiro que a projetou se chama Alfonso Audrey e Nicolas Cadiat eles que são os autores desse projeto é a primeira ponte construída em ferro na França então vocês estão vendo aqui essa ponte toda verdinha com esses 14 arcos nós estamos aqui diante de um momento histórico da utilização do ferro para ligar essas duas partes então ela liga o Sena tá vendo isso que era que era bem inovador ela liga o Sena sem o intermédio né sem intermédio de nada para sustentá-la a outra a gente viu que tem dois arcos pequenos mas aqui ela liga de um de Cabarrabo o Rio Sena bora subir né por ali a gente sobe por ali aqui a ilha a ilha São Luís eu tô enviando e-mail tá gente para para todos os proprietários dos hotéis particulares para os lugares que tem acesso ao público né eu queria eu envia um e-mail para o hotel né um dos hotéis mais belos e eles falaram que infelizmente o hotel La Zana não está acessível aberto ao público e aí eu vou esperar ver algum se tem algum hotel particular aqui da da ilha São Luís que esteja aberto para mostrar para vocês já que os hotéis particulares daqui do Marré são acessíveis a maioria deles é gratuito né então a gente vai com certeza visitá-los olha a visão que nós temos a gente que já falou um pouco da história da ilha São Luís e hoje nós estamos conhecendo a história de duas pontes a ponte Darkole e a ponte Notre Dame a importância dessas pontes essas duas pontes para a época e ainda hoje vocês viram o transporte de alimentos lá do Franprix mas muito mas ainda naquela época Paris se alimentava através do rio eu acho que eu peguei um lado errado para poder vir já que o sol está bem na nossa cara na minha cara um pouco já voltando para casa o trânsito já está bem intenso esses dois engenheiros como a gente pôde ver com esses arcos esses espaços os dois engenheiros que projetaram a ponte eles tinham duas exigências eles queriam leveza e solidez então claro a época ela pedia também aqui não dá para ver tem que mostrar outras coisas então aqui é o Hotel de Ville esse hotel que traz as marcas da segunda guerra mundial com algumas balas a gente vai mostrar para vocês um dia já mostramos mas vamos falar sobre toda a sua história mais para frente essa aqui antigamente se chamava Praça da Greve olha aqui está vendo ponte da FCA olha as suas grades essa visão então os dois engenheiros eles queriam além de inovar eles queriam leveza e solidez então eles fizeram um sistema que permitisse trabalhar a parte horizontal das pontes e tirar o peso de todo o arco então quando a gente não sei se dá não deu para vocês perceberem ela não tem muito acesso mas todo o seu peso segundo os especialistas em arquitetura e em pontes atestam que eles a construiu eles fizeram esta ponte tirando o peso do seu arco e colocando realmente nessas bases até um pouco para mim que não conheço a engenharia eu posso dizer que é óbvio mas é tipo o que se diz eles fizeram um sistema permitindo trabalhar a parte horizontal e tirar o peso do arco muito bem e agora o que eu posso falar um pouco sem pecar sem deixar nada a desejar na sua estética na estética da ponte com esses ornamentos e com esses espaços entre os arcos entre os 14 arcos que a sustentam ele transparece essa leveza diante diante da rica decoração onde a decoração não é apenas uma questão supérflua mas fazia parte do pensamento dos desejos da época essa época que pedia ornamentos que se sobressaíssem nas estruturas dos prédios de todas aquelas obras que fossem construídas não era apenas fazer uma questão de necessidade eles precisavam apenas de uma ponte mas também tem que fazer com beleza com leveza com ornamentos ornamentos vegetais e que fossem discretos eles tipo nesta época ela pedia três coisas para os monumentos para os prédios que tivesse muita decoração essa decoração com ornamentos de cunho vegetal e que apesar de demonstrar essa elegância também demonstrasse descrição como a gente falou nos vídeos anteriores sobre que a beleza está nos detalhes mas também nesta época pensava-se que também a beleza estava na descrição olha só uma visão que nós temos do hotel de vila e assim a gente faz o tour da ponte arcale está vendo ela que liga o hotel de vila a sede da prefeitura de paris até a ponte até a ponte até a basílica eita Ed não é ponte não é até a catedral de notre dame gota serena pensa antes de falar nós fizemos assim o tour ela que é completamente verde nessa estrutura de ferro para não se confundam ponte da arcale com a ponte de notre dame vamos fazer mais uma vez um tour para mostrar para vocês espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos pequenininhos leves o primeiro de hoje sobre o jardim o jardim o mercado de flores elizabeth segunda e esse segundo vídeo sobre duas pontes históricas de paris a ponte de notre dame que não é apesar de não ser uma ponte mais antiga mas fica sobre um eixo a via mais antiga de paris o cardo máximo da época galo-romana e essa ponte d'arcale que é a primeira ponte de ferro da franca que liga o hotel de ville até a catedral de notre dame de paris e ela te dá a visão aqui exatamente do hotel de ville é lindo ele né gente contemplem recebam olha só aqui a gente tá vendo ali ó ao fundo aquelas pontos vermelhos que é o museu de arte contemporânea Jorge Pompidou olha só e aqui a gente vai mostrar agora a ponte de notre dame aquela ponte ali ó olha que lindo aqui esta imagem a ponte que liga o hotel deus até este outro lado aqui e assim vamos caminhar por ela né eu ia dizer e assim a gente termina o vídeo mas aqui ó quarto a ronda de semana que é de gebra a gente vai terminar o vídeo lá nessa ponte histórica nessa ponte que está sobre um eixo bem antigo da época onde Paris se chamava Lutèce olha e ao fundo a gente tem o nosso esse fundo musical né típico de Paris eu agradeço a você por estar aqui conosco caminhando comigo caminhando e cantando com o Ed espero que você tenha gostado desse pequeno desse pequeno vídeo sobre essas duas pontes olha olha só doeram aí os ouvidos sentiram o drama a gente que já fez vídeos logo no comecinho do canal sobre tudo isso aqui a gente fez tanto o vídeo fizemos todo o primeiro a ronda de semana já começamos também com o Marré mas não se preocupe iremos refazer todo o caminho que fizemos sem comentários para mostrar para vocês e aqui ó a ponte Notre Dame imaginem o pôr do sol de hoje olha os detalhes aqui desse dos postes iluminando a ponte que iluminam a ponte mostrar para vocês também os detalhes de como está limpinho né olha está bem limpinho aqui então a gente vai entrando no espírito da época né detalhes detalhes beleza todos eles são do mesmo estilo vocês que gostam de detalhes então tomem do lado de cá agora decorticando Paris vocês podem dizer né se vocês gostam assim desses desses vídeos mais pontuais ou se vocês gostam de vídeos mais gerais Paris ela é cortada por pontes né já que o rio Senna com seus dois braços né fazem uma ilha onde habitavam os primeiros habitantes daqui dessa região né os Parise se vocês gostam realmente de saber desses pequenos detalhes me digam ou se vocês preferem de coisas mais gerais tal porque uma coisa que eu estava pensando né tipo até falando com os amigos hoje as pessoas andam pelos lugares sem saber o que é e aí tipo vem pra Paris mas não sabe a origem do nome de Paris passa pelo museu do Louvre apenas sabe que é um museu de arte mas não sabe toda a história então o meu o meu intuito é mostrar realmente né Paris pra vocês falando da história assim você vai saber por onde está andando literalmente né olha só essa visão esse cartão postal e o barco esse é o nosso diferencial do nosso canal né mostrar Paris falando a história de Paris com dois vídeos diários por dia sem corte sem edição sem montagem nessa dimensão bem nua e crua mostrando a vida como ela é Paris como ela é olha só vamos dar um zoom neles tá querendo achar não olha tem até vinho muito chique viu o que eles falavam né os artigos que eu li hoje é que essa parte aqui é a parte da antiga ponte então aqui a antiga ponte Notre Dame eles falavam tá certo né aqui não tem não tem como não tem como andar por ela e a gente então fez assim fez o tour mostrando pra vocês Paris o céu tá bem azulzinho olha que lindo né gente e ali é o mercado de flores rainha Elizabeth II esse nome que foi dado né esse mercado que foi rebatizado em 2014 quando a rainha veio numa visita de estado eita a gente faz assim um último a última volta completamente das duas pontes você acabou de conhecer a história aqui conosco e se vocês gostaram né digam porque aí eu faço de outras pontes especialmente né então se não gostaram se não gostaram é importante que digam né deixa o like e digam ó Ed as duas pontes é monótono só pontes é monótono pode andar numa direção e ir falando dos monumentos tal mas só de ponte não porque aí se vocês quiserem eu faço tipo só o trajeto de uma ponte até lá embaixo e aí eu falo pra vocês de tudo que a gente tá vendo ao lado né mas é porque tipo aqui nós já falamos basicamente sobre as conselhas de rio sobre o museu do louvre já falamos sobre ele né então só falta só falta as pontes por isso que eu pensei em falar sobre as pontes olha eles colocando os cadeados ó esse amor é muito muito love mas aí ó ah não ele tá deve ser um pai e sua filha ele tá tentando ele tá tentando decifrar o código mas rapaz tem que acabar com o romance de alguém minha zelicórdia tem gente pra tudo viu olha a artimanha do cara ele quer acabar com o romance e olha o cara ali estudando ó na ponte olha só ele bem distraído ali na ponte do rio que cai com seu fono de ouvido com seu livro na mão pra dizer ó que em todo lugar é hora de alimentar o espírito de ler paris pelas pontes olha só que bacana olha o foco eita mais perfeita e assim gente a gente acaba então o nosso o nosso vídeo de hoje eu te agradeço né por estar aqui comigo por ter aguentado estar aqui comigo peço que você dê a sua opinião sobre o que qual é o estilo de vídeo que você deseja ver sobre pontes se é apenas a ponte assim eu escolhi duas pontes pra falar ou se você quer uma trajeto pelo qual elas passam então digam como vocês desejam como fica mais mais interessante pra vocês e eu farei tá aí gente eu vou descer aqui pra mostrar a ponte de baixo olha só tá tendo aqui em Paris até o dia 27 28 de de setembro um voto para o o budget participativo né os parisienses estão votando né quais monumentos quais obras eles querem né eles querem que a que a prefeitura financie então tá vendo de 8 ao 27 de setembro as pessoas podem voltar as pessoas que moram em Paris tá então aqui ó a ponte que fica que fica sobre o que era antes o eixo mais antigo da cidade o cardo maximus que ligava norte e sul né da época galo-romana então aí quem está sobre esta ponte tem essa visão da conciergerie obrigado por estarem aqui até um próximo vídeo gente merci beaucoup a bientôt a plus merci beaucoup